Pega uma rola aqui, ó, 5 reais É chocolate, hein? Olha o filho, é 5 reais e 2 ovos aqui, eu curti 5 reais 5 reais e uma rola 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 Depois que eu já ouvi, eu vi papel, é um rola De tudo Então eu vi um filho de papá, um rola 5 reais 5 reais e uma rola 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL